Uma hora em ponto, até amanhã, o estado de Sergipe está sediando o Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Bioética e Direito Animal. O evento traz a expectativa é que o Brasil se torne o maior polo difusor desses temas. A expectativa com a realização do evento é que o Brasil se torne o maior polo difusor da temática da bioética e dos direitos dos animais. O objetivo do evento é trazer para a comunidade esclarecimentos sobre abordagens que repercutem a utilização dos animais, a utilização do meio ambiente. São duas causas nobres e importantes no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal vem discutindo questões de bioéticas, aborto, utilização de células-troncos, a possibilidade da existência ou não de violência obstétrica e outras questões na área de bioética que serão tratadas aqui no evento. Dentre os temas das palestras do Congresso está a realização de vaquejadas. A vaquejada é um tema bastante complexo, assim como o sacrifício de animais e rituais religiosos de matriz africana, porque são julgados recentes do STF, envolvendo a causa animal. São temas que tocam totalmente na questão da manifestação cultural e são manifestações culturais que utilizam o animal como objeto. O evento, que é aberto ao público, acontece no auditório da Universidade Federal de Sergipe e vai até a próxima sexta-feira, dia 6 de setembro. Lilian veio de Salvador para participar do Congresso. Todas essas pessoas de várias regiões, vários cursos diferentes, culturas diferentes, experiências diferentes, em prol de um único objetivo, que é o bem-estar animal, entender como é que funciona isso, como é que a nossa sociedade hoje lida com essa questão do animal.